E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Márcio Leicen, hoje o vídeo vai ser um pouco diferente. Hoje eu tô aqui com a minha esposa e vamos falar um pouco sobre trabalho e relacionamento. Tipo, no caso, ela trabalha comigo na minha empresa. E aí, você já passou por essa situação? Está passando? Vamos relatar um pouco de como é no dia a dia, porque não é fácil, tá bom? Mas antes disso, faz um favor pra mim, se inscreve no canal, pois é muito importante. E claro, deixa o seu like ou dislike se você não gostar. Gente, contando aqui um pouco da nossa história da lojinha do celular, a gente tá nesse empreendimento há exatos três anos e um mês, tá bom? Três anos e um mês que a gente abriu a loja. E só começando, contando aqui um pouco, o meu relacionamento com ela começou dois meses antes de eu abrir a loja no centro, onde a gente tava na minha casa, tá bom? E tipo assim, pessoal, o que eu posso dizer pra vocês, não é fácil trabalhar com a esposa, não é fácil, certo? É muito complicado, é muito difícil. Por quê? Porque muitas vezes você traz os problemas pessoais pra empresa, como muitas vezes também você leva os problemas da empresa pra sua casa. E eu posso afirmar pra vocês o seguinte, se isso acontecer, ocorre grande chance de acabar o relacionamento ou acontecer uma ruptura na empresa. E eu acredito que vocês não querem isso. Eu e ela, atualmente, hoje, acredito que estamos bem alinhados, do comparado com o que era no começo. Se você tá passando por uma fase ruim hoje, só depende de você a mudança ou não. E eu vou deixar aqui a palavra pra ela, pra ela falar um pouco dessa experiência, como é trabalhar comigo, pra vocês entenderem, tá bom? Olá, meu nome é Laenha. Como o Márcio falou no vídeo, falou há pouco tempo, a gente se conheceu há dois meses, né? Antes dele colocar a loja no centro, ele tinha a loja na casa dele. E eu trabalhava em outra empresa já há um tempo. Então, a gente tinha, cada um tinha o seu espaço, eu trabalhava lá. E ele tinha a loja onde ele tomava de conta. Mas chegou um determinado tempo em que eu vi que o certo seria eu ir pra lá. Não só por necessidade, mas por eu ver que lá tinha mais oportunidade pra mim. Então, a gente conversava bastante, não foi uma decisão fácil. Principalmente porque eu comentei com algumas pessoas e muitas pessoas julgam, né? Por, ah, você sair do seu trabalho, que é uma coisa certa pra você trabalhar com o seu marido, né? Como dizem, né? Hoje, né? Amanhã. Mas mesmo assim, eu resolvi, né? Arriscar. Saí da empresa. Pedir pra me demitirem, mas não me demitiram. Então, eu já passei um tempo, né? Vendo se eles fariam isso. E não deu certo. Então, chegou o dia, eu fui lá e me demiti. E, à tarde, eu já estava na lojinha. Comecei a trabalhar com atendimento online. Passei mais ou menos um ano. Foi muito difícil, porque você sair de uma função que não tem nada a ver com acessórios. Então, eu fui me aperfeiçoando com o tempo. E também aprendendo já com as funcionárias que já tinham na loja dele. Só cortando aqui, pessoal. No começo da loja, ela trabalhava de segunda a sexta em uma empresa. E, no sábado, ela vinha ajudar a gente. Então, o único dia que ela estava na empresa era no sábado. Passou-se um certo tempo. Isso foi em 2019, tá bom? Quando foi em 2020, eu já comecei a falar pra ela, ó. Saia da sua empresa e vem trabalhar com a gente. Aí, eu falei, não, vou perder meu direito. Não, esquece o direito. O direito vai ser... Comparado com o que você vai crescer aqui dentro, o direito vai ser... É o mínimo, entendeu? Isso aí não vale nada. Resumindo, isso aí foi uma conversa que a gente teve muito. A gente debateu muito sobre isso. Porque eu queria que ela venha pra empresa, entendeu? E eu conversava muito com ela e pedia pra ela pedir demissão. Até porque ela ganhava um salário mínimo onde ela trabalhava. E, tipo assim, o esforço era muito maior fisicamente, mentalmente, do que se ela vinha trabalhar comigo naquele início, certo? E quando ela veio trabalhar comigo, também, tem um detalhe que ela não tinha experiência nenhuma com acessórios. Mas a gente foi no dia a dia, simplesmente ensinando, né? Pra justamente ter o crescimento. Até porque também, quando eu comecei, loja pra mim era uma coisa nova. Continue aí. Só voltando aqui um pouco o tempo atrás. Foi justamente no tempo que veio a pandemia. Onde eu trabalhava fechou, né? E a gente resolveu... Eu peguei e fui pra loja, né? Ficar trabalhando com ele. Nesse período, eu fiquei fazendo entregas. E, tipo assim, passei três meses fazendo entrega, mas outra pessoa. E isso foi fazendo com que eu quisesse estar mais na loja. Então, assim que voltou a outra empresa, a minha cabeça já estava feita que eu queria sair. Então, resumindo, eu abri mão dos meus direitos. Tudo que eu achava que eu tinha perdido, né? Não fez falta. Graças a Deus, eu cresci muito na empresa durante esse tempo. Então, não fez falta, né? Ao contrário. Só cortando aqui, pessoal. Quando veio a pandemia, a empresa que ela trabalhava, deu banco de horas pra ela até retornar, que ninguém sabia quando. Então, ela veio pra empresa. E naquele exato momento que ela veio pra empresa, era eu e mais duas funcionárias, certo? E o que aconteceu? A loja fechada. E eu falei pra ela, ó, a gente vai precisar se ajudar aqui. E a gente vai precisar trabalhar muito pra superar essa pandemia. Então, foi no momento que ela virou entregadora. Então, tipo assim, ela chegou na empresa como entregadora. E a gente, nessa época, trabalhava de domingo a domingo. A gente, nessa época, a gente tava no automático de acordar 6 horas da manhã e parar, muitas vezes, 10 da noite. Como ela não tinha experiência com online e nem com a loja em si, então eu precisava ficar no online e ela precisava ficar nas entregas. E foi aí que a gente bombou de vendas na pandemia. Ela fazendo entregas com outra vendedora. Então, a loja funcionava da seguinte forma. Eu ficava no online do Instagram, a outra vendedora no online do WhatsApp. E ela e outra vendedora ficavam nas entregas. Como a outra vendedora tinha experiência com aplicação de pelicas e ela sabia andar de moto, Então, ia as duas fazer entrega. A gente começava a entrega cedo. E eu acordava 6 da manhã, 6 e meia, a gente já tava na loja. Ela começava a atender, 7 horas começava. E muitas vezes, a gente parava 10 horas da noite. Tipo assim, era chuva, era sol, era lama. Não importava. A gente tava fazendo entregas. E foi justamente na hora que, nesse período que ela ficou fazendo entregas, ela percebeu que, tipo assim, ela começou a gostar, começou a conhecer clientes e tudo mais. Entendeu? Continuindo. Justamente. E, tipo assim, foi também onde eu aprendi também a me comunicar melhor com as pessoas, né? Era uma pessoa muito ruim de comunicação. E, assim, quando, voltando pro assunto, né? Quando eu saí da empresa, que eu fiquei no atendimento online, uma coisa muito complicada, muito nova. Então, aos poucos, eu fui observando e aprendendo e aperfeiçoando. Foi quando a gente resolveu, tipo assim, voltando um pouco. Começamos a trabalhar juntos, né? Era todo mundo muito junto, então era bem complicado a questão. Nessa época, existem muitas brigas. Até porque, tipo assim, a gente tava na correria da pandemia, a gente queria fazer entregas. Ela, eu imaginei, ela era entregadora, não conhecia nenhuma rua da cidade e eu era o cara do online. Quando vinha a reclamação dos clientes, eu simplesmente descontava nela. Ah, você não foi entregar isso nessa rua por quê? Ah, eu não sabia. Tipo assim, então, eu não tinha muita maturidade nessa época. Por quê? Porque eu queria vender. E eu não enxergava que ela não conhecia nada, mesmo assim, tava dando a cara a bater. E hoje, ela conhece todas as ruas da cidade, inclusive conhece mais do que eu, pra ser sincero. Tá bom? Continue aí. Então, é como ele falou. Tinha muitas brigas, né? Muitas discussões sobre essas coisas, sobre erros, que é normal acontecer. Ainda mais pessoas inexperientes, né? Mas, foi aí que a gente, foi aí que ele viu a oportunidade. Com o tempo, depois da pandemia, reabriu. Eu fui pra loja, comecei por online. E depois de um tempo, a loja foi meio que ficando pequena. Tipo assim, a gente vai pra essa fase já, né? Da mudança? Sim. A loja já foi ficando pequena. Então, a gente tava precisando de mais funcionários, de pessoas pra entrega. Então, foi aí que ele viu a oportunidade de abrir uma loja maior, né? Próximo da onde a gente estava, que era na esquina. E ele deu a cara a taba. Eles estão embora. Aí veio a mudança, né? E aí veio as outras coisas, né? Depois disso. Resumindo. A minha mulher, na empresa, ela já passou por todos os cargos. Tipo assim, praticamente. Ela já foi entregadora. Ela já foi do... Após ser entregadora, ela foi pro online. Após ser do online, ela já foi caixa. Ela já foi vendedora de celular de balcão. Tipo, tinha muitos momentos que quem vendia o celular, o vendedor de celular, a vendedora, no caso, era ela. Entendeu? Então, ela já passou por tudo isso. E tipo assim, um detalhe. Eu não sei como é que é na entrevista de vocês. Mas desde o começo, ela teve um salário. Certo? E existe diferença, pessoal. Da mulher ser a sua sócia e a mulher ser a colaboradora da loja. Entendeu? E isso tem que estar muito bem definido. Por quê? Porque muitas vezes o cara trata como sócia e muitas vezes como colaboradora. E isso é perigoso. Entendeu? Tem que definir desde o começo. E eu falei pra ela, ó. O seu salário vai ser esse, inicial. Que quando ela entrou como entregadora, ela tinha um salário. Então, a loja foi crescendo, foi aumentando o salário dela. Até porque a minha mulher não é justa ela ganhar o mesmo tanto que outros funcionários ganham. Eu não acho justo. Porém, no começo não era assim. Tá bom? Até porque eu não enxergava isso. Tudo que eu tô falando pra vocês é maturidade. Certo? E tipo assim, hoje em dia a gente conversa muito. É só passando um pouco da linha do tempo. Mas, no começo foi muito difícil. Existiam muitas brigas. Isso não pode acontecer dentro de uma empresa. Não pode de jeito nenhum. Até porque como é que você vai dar exemplo aos funcionários. Porém, com o tempo a gente foi amadurecendo. Certo? Hoje. Ah, mas hoje em dia vocês não brigam de jeito nenhum. Então, a gente não traz o pessoal pro trabalho. E quando ela começa a falar de trabalho na minha casa, eu já corto ela. Não falo de trabalho. Do mesmo jeito eu. Às vezes a gente esquece. E eu, por exemplo, vou começar a falar. De trabalho você não fala comigo hoje não. E a gente se respeita em relação a isso. O que eu posso afirmar pra você é o seguinte. Se você traz a sua mulher pra empresa, você tem que ter cuidado. Porque se um dia você for querer demitir ela, possa ser que você perca o relacionamento. E fala daquele momento que você teve um momento na empresa que você quis sair. Pronto. Deixa eu só voltar um pouquinho da minha decisão de sair da empresa. Foi porque também eu vi que na empresa dele eu tinha mais chances de crescer como profissional. de aprender mais coisas. E eu sempre gostei de fazer coisas diferentes. Eu sempre gostei de desafios. E como ele falou, fui da dente online. Já fui vendedor de celular, que é uma coisa muito complicada. Então, tinha momentos que só tinha eu pra vender ou ele, como ele falou. E sobre a questão do salário, que é muito importante, né? Isso a gente nunca teve problemas, mas no começo era um pouco complicado, porque a gente não tinha experiência, então... Mas com o tempo, né? A gente foi ajustando de acordo com a necessidade. Quando ele fala que não é justo a esposa, a mulher dele ganhar mais, ganhar menos, igual todo mundo, Eu acho que ele fala nessa questão de, por exemplo, tem coisas que eu faço mais, mesmo sendo uma colaboradora, entendeu? Tem coisas que eu faço mais. Então, ele acha que não é justo. Sobre essa questão da... Teve um tempo, né? A gente teve um problema pessoal, que chegou um momento de eu dizer que eu queria realmente... Foi esse problema ou aquele outro lá? Não sei. Pronto, teve dois. Teve dois. Teve um momento em que eu me senti um pouco perdida na empresa. E realmente eu tive vontade de sair. Mas eu nunca cheguei a pedir demissão, né? Mas aí quando veio o nosso problema pessoal, aí, tipo assim, a gente tava trabalhando junto, mesmo com problemas pessoais, e cada um no seu canto, mas chegou um momento que eu vi que realmente eu não queria mais viver aquilo. Não tava, tipo assim, não tava sendo... Fazendo bem pra saúde mental, né? Então, chegou um momento de eu ter de pedir demissão. E eu pedi de verdade, falei contador e tudo. Mas aí com o tempo, né? A gente conversou e resolveu esses problemas. Resumindo, teve... A minha mulher, ela tem carteira assinada na empresa. Na verdade, hoje não tem mais, certo? Mas... Até porque futuramente ela vai sair pra outro cargo em outra empresa minha. Mas até o começo de 2020... No final de 2021, ela tinha carteira assinada, ela ganhava todos os seus direitos, entendeu? Em relação à FGTS, tudo, tudo. E tipo assim, pessoal, quando ela fala que a gente teve um problema, a gente se separou durante um período, e simplesmente ela continuou trabalhando na loja, normal, até porque ela é funcionária, como eu tô falando, não trazer o pessoal pro profissional. E simplesmente ela tava morando em outro lugar, eu tava morando em outro lugar, porém aqui dentro da empresa, o trabalho continuava, certo? Isso não é fácil, exige muita maturidade, entendeu? E tipo assim, por isso que eu falo, tem que tratar como colaborador. Aqui dentro, ela não é minha mulher. Aqui dentro, ela é minha colaboradora. Eu cobro ela, eu marco reuniões, ó. Isso aqui não tá certo. Você não pode fazer isso, entendeu? E tipo assim, outra coisa que não acontece aqui dentro, ela não pode pegar a linha do caixa. Ah, vou pegar pra mim fazer o cabelo, 300 reais. Não, de jeito nenhum. Ela não faz isso, não pode fazer isso, porém tudo isso é conversado, entendeu? Então ela tem um salário dela, recebe quinzenalmente, igual os outros colaboradores, entendeu? Ganha um valor, até um valor que tipo assim, é diferenciado justamente pelo que ela faz, certo? E não existe esse negócio, não vou pagar porque é minha mulher e eu dou a surra dela dentro de casa. Não existe isso. Porque como é que você vai cobrar uma pessoa dentro da empresa e você simplesmente não vai pagar só porque é sua mulher? Não, não existe isso, entendeu? Hoje eu vejo que a gente tá muito bem conversado, tá muito bem estruturado em relação ao que a gente almeja, ao que a gente deseja. Teve um certo momento que eu percebi que ela realmente tava um pouco desligada da empresa e eu chamei ela pra conversar, perguntei o que é que ela queria, ó, você quer continuar na empresa? Porque se você não estiver feliz, eu, tipo assim, se chegar um momento, se chegar um certo momento que a minha mulher tá trabalhando na empresa e ela não tá feliz, eu vou aceitar se ela for querer trabalhar em outra empresa. Eu não vejo problema nisso. porém, tudo tem que ser conversado, entendeu? E do mesmo jeito, se um dia eu perceber, ó, você não tá rendendo o que eu espero em você e eu quero saber de você o seguinte, você vai realmente render? Você prefere ir pra outra empresa? O que é que você prefere fazer? Porque assim, uma coisa que eu aprendi, pessoal, a gente não pode contratar quem a gente não pode demitir, certo? Isso é muito difícil, porque assim, se você tá num relacionamento dentro da empresa e simplesmente deixa o pessoal pro profissional, existe grande chance de você tanto perder a mulher como você perder a colaboradora, entendeu? Existe grande chance, grande chance mesmo. Então, tipo assim, as coisas não podem se misturar, exigem muita maturidade, certo? Eu acho que a gente tá muito bem há um certo tempo já, porque a gente dividiu muito bem as coisas e se você não dividir bem as coisas, pode acontecer isso. E além, os funcionários vão todos ver que vocês não dão exemplo, como é que eles vão te respeitar, né? Então, tudo que eu faço, mas, tipo assim, quando eu tenho alguma decisão na empresa, eu chamo ela pra conversar, como eu tô falando, ela não é só, ela é colaboradora, certo? Hoje ela tem a função de gerente de pessoas, então, praticamente, uma pessoa que faz tudo, ela não vende, mas ela faz tudo na empresa em relação a isso. Até mesmo, às vezes, atitudes que eu nem espero, ela faz, por exemplo, tem dois entregadores na rota e tem uma entrega urgente, assim, mas eu vou deixar que eu vou fazer a entrega. Acontece. como eu também faço isso. Então, tudo muito é exemplo, pessoal. Eu tenho certeza que ela quer que a empresa cresça e ela trabalha pra isso, até porque se for pra derrubar, se for pra derrubar a empresa, eu vou ter que demitir. E eu até já falei isso pra ela, cara, se você fosse do tipo da mulher que pegasse dinheiro do caixa, sem permissão, fosse só tarrando dinheiro, não trabalhasse, fosse aquela, aquela mulher do dono, tipo assim, a mulher do dono que fica no caixa, de nariz empinada e tudo mais, não, eu não quero esse tipo de mulher pra mim, até porque eu quero pessoas que cresçam comigo. E aqui dentro, os colaboradores, talvez no início, pensavam assim, ah, essa daí é a mulher do dono. Não, essa daqui é a LN, gerente de vendas, entendeu? gerente de pessoas. E porque a mulher do dono, ela não pode ter esse termo, mulher do dono, só porque é a mulher do dono, de jeito nenhum. É uma pessoa que pode ser demitida do mesmo jeito, é uma pessoa que tem cobrança do mesmo jeito, mas como eu tô falando, exige muita maturidade, entendeu? Muita maturidade. E o melhor disso tudo, é porque ela começou comigo desde o começo da loja, então ela sabe das nossas lutas. E todo o cargo que eu já passei, ela passou também, até porque eu já fui entregador, eu já fui de online, eu já fui caixa, eu já fui vendedor disso, eu já fiz tudo dentro da empresa. Do mesmo jeito que ela fez, então ela sabe as lutas do dia a dia. Aí eu pergunto pra você, a sua mulher seria capaz de fazer entregas no meio do sol quente, em plena pandemia, podendo estar em casa deitada, te ajudando na empresa? Não sei. Tô só fazendo um questionamento pra você. Então, o meu crescimento pessoal e profissional, depende muito dela também, da ajuda dela, porque ela acredita que se não fosse a ajuda dela, eu não estaria do jeito que eu estou hoje. Tipo assim, poderia estar? Poderia. Mas, quando a gente tem uma pessoa pra dividir problemas, pra nos ajudar, pra nos dar conselho, pra nos fazer crescer, e ainda trabalhar do lado, é muito melhor. E além disso tudo, a confiança. Meu amigo, você ter uma pessoa na empresa que você pode confiar 100%, é a melhor coisa que pode existir. E, tipo, sendo a sua mulher, é melhor ainda. Mas é aquele negócio, não adianta só botar a sua mulher dentro da empresa, porque é sua mulher. Não, ela tem que saber fazer as coisas. A minha mulher, hoje, eu sei que ela é uma ótima vendedora, ela consegue fazer entregas, ela consegue gerenciar pessoas, ela faz marketing, uma coisa que ela aprendeu no decorrer do tempo. Hoje, ela é digital influência de várias e várias empresas que mandam recebidos pra ela. E tudo isso, antes, ela não sabia. E aqui dentro, ela cresceu. E muitas vezes, quem faz a propaganda da loja é ela. Entendeu? É aquele negócio. Tem que dar retorno, tem que dar resultado. Se você tem uma mulher do seu lado que não dá resultado dentro da empresa, simplesmente demita ela. Ó, meu amor, você vai ter que procurar outro emprego pra você, porque aqui dentro você não tá me dando resultado. Porque a cada dia não tem uma pessoa dentro só porque é mulher, ou porque é marido. Isso pode ser o contrário também. Se você é mulher e tem um marido que só te suga, meu amigo, bota esse homem pra trabalhar, tira ele da sua empresa. Porque tem muitas mulheres que acham que só porque eu sou mulher do dono eu não vou trabalhar e simplesmente fica lá só fazendo raiva da empresa, do mesmo jeito vice-versa. Ah, minha mulher é dona da empresa, eu vou ficar aqui sem fazer nada e tal. Não existe isso. Tem que ter trabalho pra ter resultado. Alguma coisa pra terminar o vídeo? Só pra acrescentar, quando você fala na expressão a mulher do dono, no meu ponto de vista, eu não acho nada orgulhoso, né, que uma pessoa fala ah, eu sou a mulher do dono. Ah, essa é a mulher do dono. Não tem nada de orgulho nessa frase. Então, tipo assim, eu procuro não ser chamada por esse nome, mas sim pelo que eu faço. Ah, é a esposa do dono, mas ela faz isso e isso na empresa, entendeu? Eu acho que, tipo assim, isso não é uma frase orgulhosa de se falar. Gosto muito de fazer o que eu faço, gosto demais de trabalhar aqui na lojinha. Então, assim, o meu crescimento, eu também acrescento a tudo que eu observei, o Márcio fazer, tudo que ele é hoje, né, é uma pessoa que é espelho pra mim e pra outras pessoas também. E eu acho, tipo assim, eu agrego todo o meu crescimento, pelo menos 80, 90% dele, toda essa minha trajetória aqui na lojinha, que foi como eu conheci pessoas, foi como eu cresci profissionalmente, como pessoa também, porque quando você cresce como pessoa, você também se torna um profissional bom, né, e foram se abrindo portas, né, como ele falou, eu também faço outro tipo de trabalho, como divulgação de produtos que as empresas mandam pra mim. E foi uma coisa junto a outra, às vezes é cliente, às vezes vem aqui, gosta do atendimento, entendeu? E é muito bom, hoje em dia, trabalhar do lado dele, né, a gente às vezes, de vez em quando a gente quer, né, tem um probleminha, mas aí um se cala, o outro se cala e morre ali. Antigamente não, ele falava uma coisa e eu revidava, eu falava outra e ele revidava. Mas hoje em dia, eu vejo que tá tudo muito bem alinhado, e é isso. E só pra concluir, pessoal, se você tá passando por uma situação ruim na empresa com o seu parceiro, com a sua parceira, sentem pra conversar, porque às vezes a melhor opção é realmente demitir a pessoa. Às vezes a melhor, tipo assim, pra você não perder o relacionamento, uma dica, se você não quer perder o relacionamento, perca a funcionária ou o funcionário, ó, a partir de hoje, vamos te alocar pra outra empresa, ou vou tentar arrumar um emprego pra você, pra gente manter o nosso relacionamento. Porque tem muito relacionamento que acaba por conta disso, de verdade, tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo, deixe seu comentário se você passa por essa situação, por alguma dificuldade. Não se esqueça de seguir nossas redes sociais, lojinha no celular, massiflates.oliveira, tá bom? E claro, se inscreve no nosso canal, pois é muito importante. Valeu, pessoal, até a próxima. Tchau! Tchau!